Hoje o vídeo vai ser um tutorial bem legal pra você aprender a fazer uma bandeja espelhada como essa aqui na sua casa. E pra fazer essa bandeja eu usei apenas três itens, né, que foi o espelho, a manta de espelho e também os pezinhos de metal. O espelho, ele precisa ser um espelho reto, tá, gente? Sem moldura. Você pode comprar um espelhinho e tirar a moldura pra poder fazer uma bandejinha ou reaproveitar algum espelho que você tem na sua casa que não tenha moldura, tá? Esse aqui eu reaproveitei de um espelho que é do armário, né, que ele acabou quebrando uma parte do espelho na mudança, então eu levei lá no vidraceiro pra ele poder cortar, né, a parte do espelho que tinha quebrado e sobrou duas partezinhas dessa aqui que eu usei pra fazer a bandeja. Já o rolo de espelho ou a manta de espelho que você usa pra fazer esse acabamentozinho aqui da ponta, tá? Eu falo rolo de espelho ou manta de espelho porque vocês encontram nas lojas com esses dois nomes. É um rolo que eu já tinha muito tempo aqui, eu já comprei já tem uns anos e nunca tinha usado, tá? Esse rolo aqui, ó, ele veio com 2,25m, mas vocês encontram na loja rolo de 1m, tem rolo bem maior também, de 20m. E o preço dele varia muito, você encontra desde 10 reais uns pedacinhos, né, de 1m até 20, 30 reais, que foi mais ou menos o que eu paguei nesse aqui de 2,25m, e encontra rolo até de 60 ou 80 reais, né? Aí vai da sua preferência, tá? Mas usa bem pouquinho, um rolo de 1m aí já é suficiente pra fazer várias bandejinhas, tá? Então você pode comprar o rolo menorzinho mesmo. E os pezinhos de metal, que são esses aqui, né, que eu usei nas quatro pontas, eu comprei numa loja chamada Principal Essências, aqui de São Paulo, é uma loja que fica no bairro da Sé. Lá tem um polozinho de lojas que vendem várias coisas pra você fazer sabonete, perfume, e eles costumam ter esse tipo de material aqui porque eles também trabalham muito com essas bandejinhas espelhadas aqui, que as pessoas usam na decoração, né? Então esse jogo aqui com quatro pezinhos de metal, eu paguei, se eu não me engano, cerca de 6 reais, tá? Os quatro pés. Já as colas, pra vocês não terem dúvidas, tá? Eu usei dois tipos de cola pra fazer essa bandeja, que foi a cola de contato, eu tô usando essa aqui da Tech Bond. Ela é uma cola multiuso, né? Ela pode ser usada pra vários tipos de materiais, e eu usei ela pra colar a manta de espelho no espelho, tá? Então ela cola super bem. Já pra colar os pezinhos de metal aqui no espelho, né? Por se tratar de um material de metal, eu preferi usar a cola epóxi. Essa aqui também é da Tech Bond, tá? Vocês encontram essa colinha que é o kit aqui com duas colas, que você mistura uma na outra. Ela seca muito rapidinho, tá? E ela tem um poder bem alto de adesão, né? Então você pode usar em madeira, azulejo, metal, vidro, cerâmica, cortiça, plástico e outros materiais. A cola de contato, tá, gente? Ela também cola o pezinho, mas eu preferi utilizar uma cola específica pra metal. E dá pra usar Super Bonder também, tá? Se você preferir pra colar esse pezinho, fique à vontade, porque eu só usei essas colas aqui, porque são as que eu tinha aqui em casa apropriadas pra esse tipo de material. Então vem comigo que eu vou te ensinar agora como fazer. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. E vocês viram como é fácil e como fica bonito o resultado, né? Eu fiz essa bandejinha que eu mostrei no vídeo, fiz outra maiorzinha também que eu deixei no quarto e pretendo fazer outras porque eu gostei muito do resultado, gente. E sai muito mais barato do que se você comprar uma bandeja espelhada pronta dessa aqui na loja ou na internet. Então eu espero que vocês tenham gostado. Se curtiram esse vídeo, não deixe de dar aquele like bacana aí embaixo, tá? Se inscreve aqui no canal também pra não perder os próximos vídeos. E me sigam lá no Instagram que eu vou deixar aqui na tela, que é o arroba da Yenne Calmon, que eu tô sempre contando novidades por lá. E um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.